Bora chamar ele? Bora! Iago Almeida vem falar com a gente ao vivo, Almeidinha, porque teve homem que é acusado de crime em Pouso Alegre, preso lá no Nordeste. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Maxon. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. A prisão deste homem aconteceu no estado do Rio Grande do Norte, a mais de 2.500 quilômetros de onde o crime teria acontecido, que foi aqui na cidade de Pouso Alegre. A polícia civil prendeu esse jovem de 25 anos, que é suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida em março deste ano no bairro Jatobá, aqui em Pouso Alegre. O investigado teria atingido por duas vezes, com disparos de arma de fogo, um outro homem de 29 anos em um bar lá no bairro Jatobá. A vítima foi socorrida na época e, posteriormente, recebeu alta do hospital sobrevivendo, então, a essa tentativa de homicídio. O investigado foi localizado pela própria Polícia Civil de Minas Gerais, que entrou em contato com a civil do estado do Rio Grande do Norte para o cumprimento do mandato lá na cidade de Mossoró. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional lá do estado e fica à disposição agora da Justiça Mineira. E aí Obrigado.